Música Treino decisivo para encarar o Vasco da Gama. Grêmio prestigia a reeleição na Federação Gaúcha de Futebol. É o que você confere agora no Grêmio News. Música O confronto contra o Vasco da Gama se aproxima e na tarde desta sexta-feira o Grêmio realizou um treino decisivo para o jogo. Detalhes com Rafael Pfeiffer. Definições de time na cabeça do Renato, entre os jogadores, mas como se pode ver nesse treino, nenhum indício daqueles que vão começar a partida contra o Vasco da Gama. Pode ser que tenhamos Gabriel na direita, Mário Fernandes na zaga, Newton mantendo na esquerda, falta o parceiro do Fábio Hockenbach, William Agrão ou Fernando, Linze e Viçosa no ataque. Tudo isso nós saberemos, como sempre disse o Renato, 45 minutos antes da partida. Agora é deixar a bola rolar para enfrentar o primeiro campeão nacional da temporada, Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil. No momento que você ganha um título importante como o Vasco ganhou, muita gente acha. Agora o Vasco vai relaxar no Campeonato Brasileiro. Como acharam que o Fluminense iria relaxar naquele Campeonato Brasileiro e nós não relaxamos. O problema é que nós perdemos seis, sete jogadores titulares daquela época. Então o Vasco ganhou um título importante. Tem duas situações ali. Uma, o Vasco de repente pode estar ainda comemorando o título. Outra, que é muito perigosa para a gente, é o que eu falei para o meu grupo, é os jogadores, eles continuam tendo aquela responsabilidade, mas com uma confiança muito maior que eles tinham, porque eles ganharam um título importante. E daqui a pouco, quando o jogador tinha um certo receio de fazer uma jogada, hoje eles não têm mais, porque estão com muito crédito no clube e com a torcida. Então essa confiança faz com que eles ganhem menos. Então isso eu já passei para o meu grupo. Além disso, que você mesmo falou, jogadores talentosos, jogadores que podem desequilibrar uma partida. O time do Vasco é um time perigoso, um time rápido, e ao mesmo tempo um time com certos jogadores, com uma certa experiência. Não é fácil enfrentar a equipe do Vasco, mas pode ter certeza que o meu grupo está preparado. E nesta sexta-feira, o Grêmio prestigiou a reeleição na Federação Gaúcha de Futebol. A reportagem é de Fernando Potricchi. Francisco Noveleto Neto seguirá por mais três anos à frente da FGF. Em uma cerimônia realizada na churrascaria Galpão Crioulo, o presidente foi reeleito por aclamação, já que havia chapa única. O segmento do bom trabalho realizado pela Federação reitera a credibilidade da instituição junto aos clubes gaúchos. Em todo sentido, eu não posso reclamar dos clubes, os clubes ainda estiveram ao meu lado, sempre me apoiando. Então se a gente está fazendo um grande trabalho, não é só o Chico Noveleto, é eu, a minha direção, vocês da imprensa têm um grande papel em apoiar. E principalmente os clubes, porque a Federação existe para quê? Não é para o Noveleto, é para os clubes. E eles têm entendido o nosso projeto, a nossa proposta, e têm nos apoiado em tudo que é possível. Quer dizer, existe uma certa credibilidade da Federação Clube, Clube e Federação. Então, quando todos puxam para o mesmo lugar, acaba dando certo, como está acontecendo. Ao lado de Noveleto, seguirá como vice-presidente o conselheiro gremista Luciano Oxman. Sem dúvida alguma, para a gente é uma responsabilidade, uma alegria muito grande poder estar mais uma vez sendo reconduzido à direção da Federação Gaúcha, mas, sem dúvida, o apoio dos clubes, esse reconhecimento é importante para a gente, para que a gente consiga seguir batalhando, trabalhando, fazendo com que o futebol gaúcho se torne cada vez mais forte e mais competitivo. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Vicente Martins, representou o tricolor no evento e discursou em nome dos clubes gaúchos. Em seguida, falou à Grêmio TV sobre a manutenção de Noveleto na Federação. Um trabalho que tem se desenvolvido pela Federação Gaúcha de Futebol, aumentando os patrocínios dos campeonatos gaúchos, valorizando as equipes do interior e também defendendo as equipes da capital em muitos momentos. É um nada mais justo que a gente vir dar o apoio aqui para o presidente de Noveleto, para o Luciano Oxman, que são os nossos amigos aí da Federação, e desejar para eles todo sucesso nessa nova empreitada. O Grêmio News desta sexta-feira fica por aqui, mas você tem um encontro marcado com a gente no domingo. A transmissão da Grêmio Rádio para Grêmio e Vasco começa às três da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho